E eu com muito orgulho que a gente me presenta hoje pra vocês o STI Nova, o primeiro evento de uma série que nós vamos fazer. Nosso intuito, além de ter um produto que ajuda na gestão do seu negócio, então nós somos fornecedores de produtos de gestão, tanto para o food service quanto para o varejo, e a nossa ideia, nosso sonho é como é que a gente consegue colaborar com algo a mais do que fornecer um produto de gestão. É um evento extremamente alinhado não só às necessidades atuais, mas como também às características e às carências que existem no mundo corporativo, que ainda as empresas podem evoluir muito nesse pilar gestão e inovação. A importância é que a gente aprende o seu ato e menos com a NET, você ver que conteúdos que você ainda não tem. O STI Nova é muito importante porque ele trouxe vários insights para o nosso negócio, para o nosso pensamento. O Fani Nova é muito importante que a gente conseguiu trazer a equipe para que eles possam ter também essa experiência e ter essa chavinha virada. Cada dia que amanhece, a gente ainda tem coisas para aprender. E essas palestras, a gente aprende cada vez mais. Alguém que não sabe o que significa TAC, curso de aquisição de clientes. Quem mensura o CAC aqui, levanta a volta. O STI Nova, na verdade, perdido um sonho nosso e proposto a ser vente para trazer conteúdo rico, que pudesse gerar uma micro-transformação, seja na vida de cada pessoa e ou esse conteúdo pudessem aplicar de forma instantânea o seu negócio. TAC, curso de aquisição de clientes. TAC, curso de aquisição de clientes. TAC, curso de qualificação.